Tua relatório Banco Central Timor-Leste a tudo, fundo minerai nebe termina e lula em setembro ne, saiba bilhão sanulores em 1,1 milhão, virgula hatnulores em reto. Vice-governador Banco Central Timor-Leste, Venancio Alves Ateteng, total receitas nebe simu e trimestre ne, hamutuk milhão hatnulores em tolo nebe composto se contribuição seraba fundo minerai hamutuk milhão tolo nulores em idaliu no pagamento simu se autoridade nacional petróleo hamutuk milhão sanulores em rua. Venancio Atua Assunto Nelius e Conferência Imprensa e Edifício Banco Central Timor-Leste a CAE. O Sancerino Bema sai durante o trimestre de ane, 162,26 milhão, composto Rússia, 169,5 milhão, transfera para o orçamento do Estado, por requisito do Ministério de Finanças de Nené, 2,76 milhão, cobre custo de gestão. Rendimento do portfólio em termos de porcentagem, 2,9%, comparo com a minha referência, 2,99%. Técnico investimento Banco Central Timor-Leste, Agostinho Maia, nos explica, investimento fundo minerai, batrimestre de ane, ratudo resultado positivo, tamba economia global continua recupera. Investimento fundo petróleo, positivo, tamba fator iratir, e a período de julho e setembro, a atividade de economia global continua recupera, o que já falei, já foi quase parado o total trimestre de ane, que ele vai, recuperação menos expectativa, tamba recuperação econômica, mas o setor de manufatura, e o setor de serviços, continuam menos na parte, o que já falei, o governo e o mundo, o governo quase se aplica na parte, a política fiscal, pode ajudar os trabalhadores, com serviços, tamba pandemia, ajudando os negocios, o governo com a rendimento, tamba pandemia, e o redução tasa, e o crédito, o custo do governo, que ele vai, que ele vai sobreviver. Os relatórios, o total lucro dos fundos minerais, os janeiro e setembro, sejam R$1 bilhão, R$1 bilhão, R$1 bilhão. O rendimento dos investimentos do fundo minerais, em, em.